Música Olha aqui pessoal, estamos aqui na ponte do rio Umbuzeiro no município de São Sebastião do Umbuzeiro e hoje é sábado, dia 3 de março e está descendo água aqui no rio, essa água é consequência da barragem de Toninho de Mariana que foi-se embora, a barragem rompeu nesta manhã de sábado, dia 3 de março meu afilhado, estamos aqui vendo essa maravilha aqui mais uma barragem foi embora em São Sebastião do Umbuzeiro dessa vez foi a de Toninho de Mariana, água aqui, passando a bomba aí passando o carro até lá aí o embarcador aqui Música